E o Londrina recebeu o Vasco, 14 mil pessoas no estádio do Café, tava cheio, público bom. O time acabou parado pelos cariocas, numa falha do goleirão. Vamos ver como é que foi a partida? Pra aqueles que acreditavam que o Vasco ia ganhar com o pé nas costas e que ia se distanciar com extrema facilidade, é jogo isso aí, meu amigo. É 6 a 0, tá bom demais. Já era imaginado que o jogo seria truncado, tenso. A surpresa foi justamente o gol sofrido pelo Londrina. Aos 6 minutos, o Rodrigo cobrou a falta. Era uma bola despretensiosa. O Marcelo Rangel foi pego no contrapé. No kick ela subiu demais, eu dei um passo pra frente e acabou me enganando, me surpreendendo. Não pode acontecer, mas faz parte do futebol. O lance tinha tudo para congelar o ânimo do torcedor, que teve que se virar pra espantar o frio de 13 graus. A camisa foi pra cabeça, a bandeira virou manta, ou capa, no estilo super-herói. Quem podia ficava juntinho. Quem não tava distraído com o celular, viu Londrina crescer em campo. O empate foi barrado por essa defesaça do Martins Silva. Partiu livre, invadiu a área, pintou o empate, bateu, Martins Silva, salvo o Vasco. O Vasco só não fez 2x0 graças à trave. Leandrão tirou da marcação, girou, bateu na trave. Lindo lance do Leandrão, quase o segundo gol do Vasco. No segundo tempo, saiu o Keirisson, entrou o Itamar, que tentou de longe. Aí veio outra falta para o Vasco. De novo o Rodrigo. Mas dessa vez foi diferente. O Leandrão ficou cara a cara com o Marcelo Rangel. O Leandrão dominou, ficou frente a frente, pintou o gol, bateu, cruzado, Marcelo Rangel segura. Das arquibancadas, o Londrina recebeu um apoio incondicional. O Tubarão não recuou. Ele levantou, bola fechada, Itamar desviou. A bola vai pela linha de fundo, escanteio para o Londrina. O time carioca ainda ficou com um a menos. O Rodrigo foi expulso. Mas ficou nisso. Um a zero para o Vasco, o líder do campeonato. O Londrina perdeu, mas saiu aplaudido e de cabeça erguida. Levanta a cabeça, estamos no caminho certo. E parabéns ao torcedor também que compareceu e incentivou os 90 minutos. Sobre a falha do Marcelo Rangel, o Claudio Tenkat botou panos quentes. A gente nunca espera a falha, mas também como atacante de perder o gol. Então a gente, são as divisões de responsabilidade no jogo. Mas não há tempo para lamentações. Nesta sexta-feira, o Londrina tem mais um compromisso pela Série B. Enfrenta o Luverdense no interior do Mato Grosso. A gente sabe que está em uma sequência boa. Não fizemos ainda uma partida abaixo nessa Série B. E a gente tem que continuar assim. Jogando dentro, seja dentro ou fora de casa, sempre buscando o resultado.